Qual o nome, qual o nome dela? Foto fake É... é Thay Foto fake, foto fake Thay? Eu tenho várias coisas adicionadas Eu tenho só a Gabi só Adicionada É Thay com a Gabi Eu tenho a Mayumi, eu tenho muita garota Tem a Lu, tá ligado? A Lu? Ela é muito feia, velho Meu... Não, não conheço a Lu Eu tô gravando, viado Vai pro YouTube Vai pro YouTube falando da gordinha Manda o... Manda o Facebook dela que eu vou compartilhar na linha de tempo dela Ah, caralho Olha, o Kley tava falando Meu lado, ó Edita isso daí, corta Que isso Tava falando da gordinha em bola Os caras vão pegar em cima, mano Vai Thermite, Therese Thermite não vai... Ah, vocês é viado, né, velho? Confio, eu confio nesse Thermite Tá, tá bom Vou botar... Nossa, mano, olha os caras que não é vegan O industrial é tra-hard É o jeito contra ele Esse... 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 Esse risquinho aí também joga bem pra caralho Risquinho é o Noted, é o Noted É o Noted, é o Noted É o Noted, é o Noted É o Noted, é o Noted, porra nenhuma Mano, o único que eu sei O único que eu sei O único que eu sei Que tryhard Vai tra... Vai dar uma vida pela casualidade Cê tem noção A última vez que eu joguei com ele Tava dronando E caçando lã... Tava dronando... Tava dronando... Tava dronando... Gente, a galera... Tava dronando... Tava dronando... É... É isso mesmo... Cê sentaram... Tava dronando... 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 A partida que ganhou ontem... Meu jogo... vai até lá e desativar o cara vai drone e não pulou aqui e ainda vai uma india dá noção do que é try hard eu vou entrar no banheiro drone pronto tem um banheiro tá vamos fazer play lá pela escritório lá mano, lá pelo ou pela mão daquela porra lá bora, bora, não tem dó não pera aí eu vou drone lá drone aí para as outras vai desgarrir para ela vai passar aqui na rua é moleque é muito forte é moleque tem um nego aqui dentro na esquerda da janela só tem ele agora tem um vai tem 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 ai eu errei vai me cegar nossa senhor bora calado vai se f*** olha o time dessa mistéria garantia acolha o plano e ativo Eu entrei. Hã? Entrou já. Calmei, Clay. Calmei. Calmei. Tem um cara aqui, mano, na salinha aqui na administração. Aval aqui, ó. Está vim aqui, ó. Ó. Pinguei. 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 Está pingada. Boa. Agora dá um coverzinho aí que eu vou entrar, seu viado. Ok. Linda. Boa. Ótimo. Vem aqui dentro. Vem aqui dentro. Vem aqui dentro. Que isso? Que é eu, moleque? Que isso? Calma, calma. Calmei, calmei. Deixa eu dronar. Tem esse bomb aí que tinha uma ela. Tem esse bomb aí que eles estão ali na frente. Calmei. Eu vou dronar aqui. Paciência. Aqui, ó. Está quebrada aqui na parede. Azul. Lá de cá. Está quebrada. Tem uma ela. Cravada. Cravada no Clay. Passou por outro bomb. Passou por outro bomb. Oh, demônio. Sobrevivente. Muito merda. Um de vida. Vai, mano. Aliados eliminaram as forças inimigas. Não dá um deficiência. Por que isso? Não dá um deficiência. Tá, porra. Nossa. Que é outra. Que é outra. Pum. Que que eu falei, passou? Entrou os macumbeiros, agora a gente ganha, moleque. É, cê? Mano, sei como é que os caras conseguem matar com esses revolvers, velho. Eu tô tererê. Eu tô tererê. Eu mandiná, acabou, moleque. Eu tô tererê, mandiná. Traca o nome pra depois mandiná. Pai de santo. É, eu vou tomar o de pai de santo. Pazu, velho. Joga de lésio, mano. Não, o próximo nome vai ser esse aqui, ó. Eu acho que é até mais forte até, ó. Pai Zulu. Pai Zulu. Pai Zulu. Pai Zulu. Pai Zulu. Mantenha a área e as bombas protegidas. O meu vai ser cabo. É igual o moleque. Acabou com o mamador. Acabou com o mamador. Acabou com o mamador. Mano, o cara tava ontem com o nome do nick dele. Exu Caveirinha. Coloca arame farfado. Ele é bravo, mano. Eu tô muito gostei desse índimo, né. Tu viu os outros pre-fire lá? Tu não deu rápido. E outra coisa. Não deu. Não precisou dar um reload. Não precisou carregar uma vez. Meu próximo nome. Meu próximo nome vai ser Bafo, velho. Meu próximo nome vai ser Bafo, velho. Disponete invoking. Só mais cinco minutos. Pai Zulu. Pai Zulu. Pai Zulu. De Bafo, velho. De Bafo, velho. Dispositivo em posição. Aí é o seu. Aí, cadê a câmera fora? Eu confio. Confio na câmera fora. Pai Zulu. 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 Jovem. Pai Zulu. Pai Zulu. Pai Zulu. Pai Zulu. Meu Deus. Meu Deus! Tem garagem, garagem, fora da garagem... Tem um cubo ali... Os caras atrás, não é meu Deus? Não, tem, tem... Ô Tererê, cuidado com a minha irmã! Saiu! Vara à esquerda, vara à esquerda! Ah, o Mandiná caiu, velho! Porra, Mandiná! Os inimigos localizaram uma bomba. Pô, tem escada abaixo de casa do caralho... Tem na janela aqui, ó... Vara, 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 Pazú! Refogo, inimigador! Pode trollar, hein, Pazú! Vira aí, escada! Cara estenado! Pazú! 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 Ele vai te ver, mano! Tem vidão sobre, mas tu tá aí! Meu Deus, Tererê! Mano 3, seu Tererê mata! Pazú! Ah, para com isso! Olha aí que ele te ajudou! Olha aí! Outro bomba! Ah, ele tava dentro da bomba também! Vamos defender aí embaixo, se dá pra dar! Bora! Porra Porra, Madin Volta, Madin Madin, o Madin, o Madin, o Madin caiu Pronto, vou botar meu amuleto de cobre, véi Agora tu vai ver, outra raidá Cê tem amuleto de cobre, mano? Tenho, porra, primeira temporada Quando eu comprei o jogo, eu peguei cobre Eu também, mano Eu rodava 10 FPS, mano Não, eu ia agarra muito pior que isso, filho Quando eu peguei, eu acho que o meu primeiro amuleto foi prata Eu também Eu fui cobre, eu fui cobre Eu fui cobre, bronze, ouro, ouro E essa eu peguei platina Eu não peguei diamante uma vez Eu fui prata Peguei platina 1, mas... Peguei platina 1, ouro? Peguei, já Insecção 10 segundos Eu fui prata, aí na 10 segundos eu peguei ouro Insecção 10 segundos Nossa, vocês vão passar do quebrar platina Aí a retrasada foi diamante Ele tá segura agora Vá até a localização da bomba e se ative Fazer a play lá de novo Vamos tronar lá e vamos entrar lá Fazer a play lá, bora Pegar meu drone aqui Que ele escapou do bolso, mano Eu caí Não atirei nesse risco Eu preciso de amular minha faca hoje não, né? Não, não, não Tá no esquema, hoje tá no esquema Ó, tem dois aí, tem dois Eu atirei, tem uma escada aqui e uma escada abaixo Uma escada aqui e uma escada abaixo Beleza Tem um cara aqui na porta Tá Pegou o escada aqui, olha Quem tá aí? Quem tá aí? Alguém da minha cima pra mim? Oi? Ah, mano, tem mais um, tem três eu acho Tem, tem, agora tem Administração Entra, entra aí Pronto, Clay Aí não tem ninguém aí, Clay Onde é que tava? Não tinha ninguém Bandit, bandit, baixo embaixo Bandit, baixo embaixo Tá, relaxa, relaxa, relaxa Bandit tava na menor escada Ó, escadinha, bench na escadinha Bandit na escadinha Escada esquerda, esquerda Vou fazer o... Vou fazer um... Isso tá embaixo Tô fazendo C4 Eu servi O plantz também tá embaixo Pegou, meu? Peguei o pulse Cuidado, Rebbe, cuidado Até a mão O plantz também embaixo Ai, cara abaixo Passou, acho Cadê embaixo? Puxa o bomb, tá embaixo Subiu, 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 subiu garante aí, escada redonda só vai, manta ele vai vou botar bem, só pra vai cair o nego perdeu tempo vai 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 50 segundos ainda, calma ai é que eu sou afobado ah só a gente não, a gente não eu já tinha plantado 4 vezes já estou afobado pelo sul entra a bomba e a gente olha... o drone vai virando pra direita vai indo pra bomba, mas virando pra direita calma, calma, calma calma, 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 calma ah, não estava enxergando porra nenhuma vei pegou, pegou metade, tirou metadinha ainda acertou olha ele ainda está de reflexo ainda mais favorável a mina, oh fica lenta a mina vei porra, madinha só agora voltou? demões vai embaixo agora ou não? é, poxa eu votei em cima agora embaixo cara tem que ter um bandit tem que ter um bandit alguém vai pegar ou eu pego? ai meu deus bandit pra queimar tem que ter um marcando escada é, bota uma ela lá vou colocar uma ela tem que ter alguém marcando escada tem que ter um vento no prefire 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 vou colocar a escada da parede na escada pública a área da bomba foi comprometida não está barrigo por carai parede reforçada reforçada e operação paga a câmera aqui é, valve, é valve é o, é o é o, é o, é o é o madibu lá, aleatório 5 segundos e contado bomba localizada pelos inimigos arame varipado colocado arame varipado colocado arame varipado colocado a porta já quebrou pra fora tiro can від e dai Nossa Ó o chão de servidor aqui atrás Escada aí Clay, ou Pazul, cuidado Hora de redecorar Nossa, a bunda da Ela é tão grande, velho Não, e o pacote Caralho Relaxa, relaxa, relaxa É o Glass Acho que tá achando o servidor, hein Eu também acho Pra ele passar, tomando estúpido Boa Caralho Boa, cara Ô, Clay, na piano tem, tá? Dois Esse cara tem outro também O cara tá bugando a janela Dois piano Olha o drone, olha a câmera aí, mata o cara aí, pô, parado Eu marco pra você Boa, tem outro aí, Zou Aí Clay Aí Clay Minha bala acabou, velho Caralho Caralho Tem dois Pazul, tem dois Pazul Tem dois Pazul Tem dois, um tá te marcando A ING, tá te marcando A cravada é o seu Pazul Marquei ela Banheiro Vai, vai Daí na volta, daí na volta Tô tá aí, nice, nice, nice Correu Calma, você joga muito bem, velho Cuidado não Fica bom, mano Fica bom Arrasou Tem uma ribana aqui também Não, foi ali em cima, mano Banheiro Vai, é Drona na costa, Tere Fica aí, ó Fica aí no cantinho mesmo Fica aí Drone na porta aí Vai descer a escada caracol, Tere Entrou Ele tá em cima Caiu aí, que defesa? Caiu aí, que defesa? Caiu defesa, aqui 15 segundos Desfesa tá ganhando Caracol Ele tá no dois Pazulado aí, cara Os caras aí Boa, vitória aliada Todo inimigo Amor Quem tava na minha câmera lá? Ela viu aquela extrazinha? Eu Tu viu, mano? Eu tô esparadinho Véi Vêi Você não tinha visto a Ash, né? Eu vi, eu vi Eu tinha visto ela, velho Mas tipo Mano, só tinha... Eu só miria na cabeça dela, velho Não tinha como errar nenhum tiro nela, velho E ela não... Ela tancou É Ash, né velho É Ash Ela confiou no Thermite Que isso? Eles ganharam em cima Vai ter... Vai ter embaixo Vão plantar Eu vou esmocar Eu vou... Eu esmocar Você não vai plantar a terra da van branca, tá? Você vai plantar Entre a van branca e o carro preto Entendeu? Taca... Taca a smoke Uma na direita da van E uma na esquerda da van Isso, aí eu vou tacar várias... Várias... Várias granadinhas Taca... Taca uma... Taca uma na direita da escada Uma atrás da van Outra lá atrás dos canos Tem que dominar piano primeiro É, mas pra... É, mas pra... Eu vou... Eu vou ficar piano Eu vou ficar piano Eu vou ficar piano Ele localizou uma bomba Tem tira Tem eco Mas a gente tem que levar... Levar uns dois pra... Tem eco, viu? Eco Pulse 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 Pulse, o que que o Pulse pode fazer? Tem que ter uma separação de baixo pra cima E quem tiver no piano Verdade Não, eu acho que ele vai ficar em... Eu acho que ele vai ficar no piano esperando passar Ou em cima do piano, né? O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba e desative-a Nossa, que bosta Eu vou ir lá... Eu vou ir lá na segunda da primeira Mas eu não vou esquecer Só na garagem o que? Já quebrei a mira do meio, hein? Só na garagem Não tem nenhum choque Calma aí Ah, vai se laxcar Bota ali Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tava ladronando Tô mal Tem uma atrás da van Isso É o Pulse Isso vai ter ali Caiu Quebra do outro lado agora, vai Boa Tá na bomba, tá na bomba Tá na bomba aí, ó Tá na bomba aí, ó Ó o marcadinho aí, ó Tá na bomba aí Não tem uma bomba, vai Carme aqui na cola Tô na bomba aí, ó E a guerra vai até a brough UmAnse, umAnse, umAnse ou umAnse, umAnse ou umAnse, umAnse ou umAnse ou umAnse ou umAnse? 3, 2, 1, planta aí. Pus tá na escada, tava no buraco. Tem, 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 tem. Tem que ser uma escada amarela. Tem drone lá, cara, dá uma olhada. A escada amarela tem, mano. Tira a cara, tira a cara. Ele tá olhando defuso, não tá olhando defuso, relaxa. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tem ninguém defuso, tá de boa. Matei, morri, matei, morri. Madinho deu a cara, puta que pariu, Madinho. Nossa. O desativador foi desabilitado. O desativador foi desabilitado. Isso é um fracassado. Ele entrou em choque lá, mano. Não vou, Madinho. Pô, esse planta aí é o melhorzinho, velho. Não dá pra desarmar bugado, não. Pô, quem tomou C4, mano? Podia ter ficado de longe. Só esperado plantar, velho. Não fui eu. Ah, velho. Eu troquei kill com a merda do Jäger, mano. O Madinho trollou também, puta que pariu. Se eu tivesse trocado aqui, eu gostaria. Abre o All Sapiens. Vou de 12, mano. Porra, Sapanes. Tereza, que tá fazendo, né, moleque? Sei, 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 sei. É esse mesmo, moleque. Ah, mano. Não quero perder, velho. Não, eu também não. Se eu perder, eu caio do Platina. É só o Madinho começar a jogar. Pode, qual sabe a ponta? Não, pode deixar a alta de 12. É um avião que serve até pra barbinha. Eu cuido da parede. Eu cuido da parede. Alta o reforçamento. Alta ele. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. 10 segundos e contando. Retom, 5 segundos. Eu banquei em tudo, velho. Não, ficou bom, pô. Ele ficou da hora ali. Pois, moleque, abre aqui, ó. O pé aqui, Cleio, ó. Ae. Show. Pode ir essa porra de conservação. Já o Tereirei tá positivo, viu? Ah, sai fora. Estamos demais. Filha da mãe. Ai. Posicionando barricada. Ó, janela do Bomb V já tem, viu? Preparando uma zagote. Sensor cardíaco preparado. Entrou embaixo. Já calma. Tá entrando embaixo. Tá entrando embaixo aí, Cleio, contigo. Opa. Peguei alguém no sensor. É... Na escadinha, na escadinha. Tem dois aí. Tem dois com Clay lá, ó. Pra ali, ó. Foi... Do esquerdo, Cleio. Tá achando ele aqui. Na escada. Já tem escada acima. Escada acima do Bomb aqui, ó. Faz o escada acima do Bomb. Escada quadrada. Também estamos revelando. Estamos revelando posição aqui. É o Jacal. Escada quadrada. Escada quadrada. Tem dois escadas. Dois subindo escada. Relaxa, Cleio. Fica na moral. Fica na moral que eles não te viram, não. Tem um jacal, jacal. Boa, mata o jacal, mata o jacal. Boa, boa. Só que o outro tá avançando escada ainda. Subindo. Subindo, né? Isso. Tá subindo. Tá bem aqui, ó. Do meu lado ele tá aqui, ó. Bem pra cima. Ó, ele avançou, mas já tá em cima da escada. Deitei. Boa. Boa. Na janela. Cuidado com as duas costas. Janela atrás tem. O defuso tava embaixo, galera. No piano. Tava lá na escada. Na escada da garagem, galera. Recarregando. Tá. É, se eu consigo descer lá. Tá na sua reta aí, Fazu. Na direita. Defuso. Aí, tá aí. Beleza. Aí. Embaixo tem aí. Boa, Fazu. Peguei alguém no sensor aonde, guys. Acima que eu tirei. Defundo o novo carregador. Ah, é verdade. Não. Opa, entrou. Entrou o PC. Entrou o PC com o Madin lá. Entrou o PC com o Madin lá. É verdade. Ah, é. Mas o defuso tá aqui. É, macho. Tá. Então, beleza. Então, bora atirar a cara. Cadê o defuso, Fazu? Era bom descer geral. Desce geral. Bora, bora, bora. Eu só tenho ele aí em cima. Eu já desci. Ficou o primeiro descer. Aqui, tá aqui. Coloca o bagulho em cima do defuso. Rastreando, menino. Vou rotear e pegar tudo. Tá lá na bandeira. Vou descer o bomb. Sobe a escada aí. Sobe a escada, TNB. Sobe a escada. Sujeito rápido. Errei, nossa. Entrou agora. Vira, restam 10 segundos. Sobe a escada. Restam 5 segundos. Todo mundo no gol aí. Todo mundo no gol. Apanha ali. É, é. Os caras esqueceram. Boa, esqueceram. Não, na verdade, largaram a defusa. Verdade. Porpa kill. Porpa kill? E lá vai poder fuzir, moleque. É, né. Tô que nisso. Tô que decorrer. Eu acho que eles vão em cima agora. Eu acho, mas o termiteão é 100%. Falei que é só botar o amuletão de cobrezão, moleque. Nós perdemos esse round. Não, mas o outro eu ganhei, ué. Nós ganhamos. Não, perdemos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. E pra garantir a partida, é só o Madin matar. Que isso. Eu botei o termite só depois. Não, vou ter que falar, mano. Madibu, se você matar agora, nós ganha, mano. Aí, não respondeu, eu consegui nos matar. Não respondeu, é. O cara é level 84, pai. É, não é embaixo. Graças a Deus. Graças a Deus. Mano, eu sabia que esse... Esse... O que eu quebrei no piano. E o pixel pra o buraco, não queria nem entrar, né. Aí, na hora que eu quebrei o pixel, ele passou. O mesmo esquema, guys. Vamos fazer a plena administração lá, que é o mesmo esquema. Eu entro lá com a ele, de boa, não. Se fosse mesmo, só o que não deu é pra nós. Aham. Mas eles vacilaram, né, ali na escada. Avançaram na escada ali, é... Tem que matar esse fúrgão, que engraçado. É, não. Vamos caçar os fios. Vamos caçar os caras de baixo e nós entra em cima. Relaxa. É, vamos avançando que eu vou dronar. É, ali embaixo. Vamos avançando, vamos avançando que eu vou dronar. Mara, eu vou me caçar. Ó, tá marcando bem ali na janelinha, ó. Ela lá embaixo, deixa eu mandar. Ó, tá pingada ela, tá pingada ela. O demotivador não está mais no seu avalto. Pegando o pixel... Ah, o... O bend está à garagem, velho. Ela está pela garagem, né, pastor? Bend está à garagem. Não, suba o lobby aqui, ó. Eu vou abrir o demotivador aí. Alguém está no banheiro. Tá à garagem, tá à garagem, tá à garagem. Alguém está na garagem aqui, ó. Um do servidor. Um do servidor. O que está esgotado? É ela. Caralho. É ela mesmo. Tá, tá. Eu preciso que me derrubem aqui, galera. Tá, onde é que tu tá? Cadê, 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 cadê? Pula, sobe aqui e pula, pô. O que é que é da dona de explosão? Esse é o bandit. O que é da dona? Ô, Clay. Cobb, pula, mano. Pela escada. Esse é o garagem. Ah, está no servidor, bandit. Um de vida, um de vida, bandit. Começa a manchalhar ela aí, mano. Ela é esputada aí. Vai. Ah, fica mesmo, fica mesmo. Posso ficar, foda-se. Trêbo. Ah, porra. Ó o manjinho matou, moleque. Que isso? Tá fácil não, fala isso não. O cara foi atrás de chocos, ela foi embaixo e em cima. Manda, cry more, cry more, cry more. Vamos defender em cima, pô. Defender bem, não em cima aí é a última. Boretão, vou te alisado. Se eu joguei te alisado não, o último. Pega ela aí, ô, bandit. Pega aí, falou. Oi? Pega aqui, bandit. Ela. Ela? Ah, tá. Meu Deus, quem tá falando alguma coisa, mano? Não, não, sufocado, ó. Nós tão cheio de sufoco, nós. Quem tá falando alguma coisa, mano? Para de ser doente, doente. Olha que... Ficando ela. Agora os caras em choque lá, mano. Tá flamando todo mundo. Abre... Abre banheiro de novo lá, que lá embaixo. Nossa, mas ele pegou mil de... Nossa, ali atrás. Ah, mas eu também jogo, mano. Eu gosto de ganhar. Quase peguei a... Papel aqui, ó. Ok, 3, 2, 20. Tá calor demais, meu irmão. Tá suando pra caramba, o mouse tá escorregando na minha mão. Isso aí, sabe o que se chama? Hã? Pote. Chokes. Opa. Alguém. Alguém. É, escada de novo. Dois escadas. É, só que tá fora, garagem. Fora garagem. Escada, garagem. Mano, os caras tão parados, véi. Eu gosto. Relaxa. Vou ruxar, véi. Vou ruxar nos caras. Se eu já sou eu tomar um PK. Tem garagem? Não, é. Tem aqui, ó. Parado lá de fora. Pra subir na... Na escadinha do bombê, tá ligado? Na janela do bombê. O que dá de ruxar ali, dá? Opa, tem um escada. Escada, escada, escada pra azul. Escada pra azul. Cuidado. É, eu vi, eu vi, eu vi. Tô subindo atrás dele. Tá avançando, tá avançando, tá avançando. Tá aqui em cima já. Já tá avançado. Teru cu aí, mano. Tá mega avançado. Pode subir, Gley. Ele tá marcando pra azul. Para avançar, para avançar. Boa. Boa, pegou. Boa. Ganela comigo, tem outra aqui. Lá de fora, tá embaixo, tá embaixo. Lá de fora. Desceu, desceu o rapel. Subiu de novo. Belezinhas posicionadas. Tá embaixo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, me marcando aqui, ó. Não ganha nada. Filha da mãe me acertou, velho. Acho que tem ele na caixinha de ferramenta aí. Peguei. Boa. Escada de novo. Escada. Escada de novo. Escada, escada, aham, escada de novo. Tá avançado em cima, avançado em cima de novo. Boa. Boa, moleque. Essa, essa. Eu tô aqui, cara. Relaxa. Que isso, mano. Esse pulso é muito foda, velho. Tem um lá com o Madinho. Tá, deixa eu pegar um lá, C4, pelo amor de Deus. Não tenta, ele tá rapel. Ah, tá do lado de fora ainda, pô. Ah, tá rapel. Ah, tinha dois. A Ashe e a Twitch tá ali, mano. Tá os dois, tá os dois. Tá os dois aí, ó. Tá os dois. Tá os dois. Não entrega, né? Dá cara não, dá cara não, dá cara não. Snow, snow. Marca bomb. Marcando, tô marcando. Relaxa. Tem ruim tudo quanto é canto aqui. Restam 15 segundos. Tem dois aqui, um aqui dentro. Boa, boa, pavio. Missão aliada bem sucedida. E te paro. Nossa. Puxa, puxa igual a gente. Puxa. Eu matei três caras. Ela que se comeu as bocas, dava tudo. Ah não, Fiela. Ganha qualquer trocação de perto. Meu Deus, ó. O urinho encarregando esplatina, moleque. Respeita, rapaz. Eu acho que não. Olha o freg direitinho aí. Mas quem tá aí primeiro? Olha o freg direitinho. Mas quem tá aí primeiro? Partidinha tá no YouTube, hein?